Música Dá-me esperança em minha luz Ação Tanto que a força quer viver Tanto que a força quer viver Vira-me a água, viva a morte Eu creio Cristo Toma a chuva, cai e vai Eu creio Cristo Vira-me a água, lava meu coração Vira-me a água, viva a morte Eu creio Cristo Toma a chuva, cai e vai Eu creio Cristo Vira-me a sua paz Dá-me esperança e amor Enche meu coração Dando-me a força quer de Deus Dando-me a força quer de Deus Rio de água, viva a morte Eu creio Cristo Toma a chuva, cai e vai Eu creio Cristo Eu creio Cristo Cristo é a água, lava meu coração Doce que é a força quer de Deus Ó Jesus O doce rio, o pó em mim O doce rio corre em mim E os de água, a vida corre em mim Eu creio em Cristo Com a chuva, cai e vai pro mar Eu creio em Cristo Cristo é da água, lava meu ser Cristo é da água, lava meu ser Cristo é da água, lava meu coração